Estourando o Claudinho de Goiôrê Vamos lá então pessoal, Claudinho de Goiôrê e Neguinho de Pitanga Primeira partida da quarta fase pessoal Ó o Paulo aí ó, Helder manda um salve pro Neguinho de Pitanga Paulo de Marialva aqui, tamo junto Paulo É o Paulo do 8-Ball, é isso mesmo? Meu Deus do céu, esse Neguinho mata demais Neguinho se ele for num bairro e jogar três meses, já pode jogar as bolas fora e comprar outra Mata muito esse Neguinho Tamo junto Paulo, isso mesmo, é, isso mesmo Esse Neguinho de Pitanga não deixou nem respirar na terceira fase Já apoiou pra descansar Claudinho de Goiôrê também, mata muito também A descaidinha pegou ele, não deixou a bola 4 cair Neguinho de Pitanga matando as maiores Olhando aqui o Neguinho de Pitanga só tem três bolas A bola 15 que tá na boca e a bola 14 que tá do lado da bola... Ah, tem a bola 13 lá também Agora o Neguinho de Pitanga com duas bolas, 14 e a 15 Jogou muito bem, colocou um efeito ali Quase que consegue matar essa bola 15 Claudinho de Pitanga, Claudinho de Goiôrê tá com cinco bolas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não está se acertando na mesa o Claudinho Preparou muito bem esse bolão Neguinho de Pitango já está no castigo Já está na bola 8 Já está adubado Claudinho de Goiari Agora tem que se virar A gente tem que matar essas 5 bolas Se quiser ganhar a primeira partida A gente tem que matar essas 5 bolas A gente tem que matar esse bolas Lembrando pessoal Lembrando pessoal que não deixou o like Vamos deixar o like aí pessoal E quem não é inscrito no canal Hora da Sinuca Vamos se inscrever também Neguinho de Pitango Claudinho de Goiari E aí E aí E aí E aí E aí Claudinho matando as maiores agora Eu vou muito bem Usando a bola 6 Usando a bola 6 Para adubar aqui A bola 12 Claudinho de Goiari Claudinho só está com 3 bolas Neguinho de Pitango com 5 bolas ainda É Não deu sorte Neguinho Ficou colado Na bola 3 Adubou muito bem A bola 4 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 É É o Claudinho com as duas bolas dele adubadas já Neguinho de Pitango com 5 bolas ainda A bola 4 A bola 4 Olha o Paulinho com as duas bolas do Brasil Olha o Paulinho de Santa Isabel Tamo junto meu irmão Boa noite pra você também Paulinho de Santa Isabel Tá sumido dos torneios Paulinho Maria Eduarda Maria Eduarda Cadê o Matheus Deixa eu ver onde que está o Matheus aqui Matheus está por aqui ainda Mas eu não estou vendo Tem muita gente aqui Olha o Matheus Olha o Matheusinho aqui Olha o Matheusinho aqui Maria Eduarda Tá só assistindo o Matheusinho de Pitango Que bola foi essa do Neguinho de Pitango Muita chance agora de finalizar o jogo neguinho de pitanga. Aqui a mesa aceita, pessoal. A mesa aqui é caideira, hein? Meu Deus do céu! Cada dia que passa, aumenta mais a procura de espaços de lazer, salas de jogos, dentro do conforto e segurança de casa. Mesas de bilhar, pebolim, pingue-pongue e carteado. E tudo isso você encontra na Monteiro Yasher. Venda e locação de mesas de bilhar e pebolim para bares, empresas e residências. Fazemos sob medida. Mesa de pingue-pongue, mesa de carteado e acessórios. Além, é claro, dos móveis planejados. Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso. Monteiro Yasher. Seu planejado inteligente com lazer garantido. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.